E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos de quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar perdendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, né? Esses dias eu não postei os vídeos aqui no YouTube, porém eu estou trazendo lá no Telegram, lá no Telegram eu não falhei nenhum dia, tentar me organizar melhor aqui, estou analisando jogos todo dia, estou fazendo a cobertura dos campeonatos brasileiros, dos jogos dos times brasileiros, então entra lá no Telegram, o link está na descrição porque lá está rolando todo dia, beleza? Nem todo dia eu vou conseguir gravar vídeo aqui para vocês, mas vamos esforçar, né? Vamos lá então, sem muita enrolação para os jogos da Sul-Americana e Libertadores, é importante a gente salientar que estamos na rodada número 4 e as equipes já se enfrentaram nos jogos de ida e agora estão jogando jogos de volta, não é ir de volta, porém já enfrentaram numa situação, por exemplo, o Atlético Paranaense já jogou contra essa equipe em casa e agora está jogando fora. Em casa, o Atlético Paranaense ganhou de 6x0 do Raio Zuliano, da Venezuela, né? E aí agora joga fora de casa, tem tudo para vencer, é uma equipe de maior qualidade e a cotação está baixa, 1,40. Dá para esperar para ao vivo, tentar pegar no ao vivo ali um Atlético Paranaense com odds melhores, porém de qualquer forma o Atlético Paranaense vence, outra opção de aposta é o mercado de gols, também acredito no mercado de gols. mercado de gols para essa partida. Então, o Atlético Paranaense para vencer e acima de 2,5 são sugestões para esse jogo. Nós teremos também Cuiabá e Metropolitanos. essa partida aí vai rolar às 21 horas da noite e aí o Cuiabá venceu, né? Jogando fora de casa lá na Venezuela por 2x0 e tem tudo para vencer jogando dentro de casa também. tanto é que o mercado vê isso, enxerga isso nas odds, olha só, 1,30, Cuiabá favorito. Então, nessa partida aí tem tudo para o Cuiabá vencer e o mercado de gols possa estar batendo também, ó. O acima de 2,5 paga 1,80, 1,87, então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Com essas duas dicas para vocês. Outra opção que possa estar entrando é o Cuiabá vencer por mais de 2 gols de diferença, que é o que? O handicap asiático menos 1,5. Olha só, o menos 1,5 paga 1,85, 1,90, a depender do site que vocês utilizem. Eu recomendo o Aposta Ganha, que é o site com as melhores odds atualmente no mercado, beleza? Então, ficam essas dicas aí nesse confronto. Depois nós vamos para Nacional Potosi contra Fortaleza e o Nacional Potosi vai jogar dentro de casa, na Bolívia, tem um pouco de altitude aí, né? O Fortaleza venceu de 5 a 0 dentro de casa, mas é um jogo difícil agora, mas seja uma equipe limitada, mas não será um jogo fácil, beleza? Eu não estou conseguindo compartilhar a tela agora, mas deixa eu ver aqui. Agora eu acho que vai. Está compartilhando aqui com vocês. Então, nesse confronto aí, eu acredito no mercado para gols, um acima de 2,5, paga 1,70, 1,80, dependendo do site de aposta. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, beleza? Depois nós vamos aqui para Botafogo e LDU, aqui pela Libertadores. Botafogo tem tudo para vencer essa partida dentro de casa, minha sugestão de aposta. Vitória do Botafogo, acima de 2,5, também são duas entradas aí que posso estar entrando. E depois aqui, o Cobressal do Chile contra o São Paulo. O São Paulo também tem tudo para vencer jogando fora de casa. Jogando em casa, venceu por 2 a 0, mas a equipe do Chile é bem limitada. Dentro de campo, não faz valer seu mando. E o São Paulo vem aí de bons jogos fora de casa, né? Atlético-Guaniense, Barcelona do Equador, Águia do Marabá, Vitória também. Então, tem tudo para o São Paulo vencer, mesmo jogando fora de casa. Beleza, galera? Essas são minhas dicas aí para hoje. Não tem muito segredo, né? Nesses jogos, os times brasileiros, a tendência é que façam boas partidas. Tirando Fortaleza, que realmente é um jogo difícil fora de casa. Mas o restante deve vencer. E tendências para jogos, para gols também. Ótimas oportunidades para a gente acompanhar no ao vivo. Quem quiser deixar para o live, tentar esperar a cotação subir um pouquinho. Quem sabe a Zebra não abre o placar e a gente pega uma virada. Existem todos esses cenários. Bons jogos para se trabalhar, tanto para jogo quanto em live. Então, tomara que os resultados sejam favoráveis também. Beleza? Link do ApostaGuan é na descrição. Link do Telegram na descrição para que vocês possam... Se surgir alguma oportunidade ao vivo, eu vou estar mandando por lá pelo Telegram. E para que vocês possam aproveitar as melhores odds também lá no ApostaGuan. Beleza? Tamo junto. E o PodBet está voltando, viu? PodBet, podcast está voltando. Quinta-feira eu vou fazer um episódio piloto. Somente eu respondendo algumas perguntas. Explicando como é que vai funcionar essa temporada 2024. Novo patrocinador que está chegando aí. E vamos para cima. Fazer muita entrevista. Eu quero que depois vocês coloquem aí quem são os apostadores que vocês querem que eu entrevistem. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.